Mas Lucas, o que são as certificações? Todos os dias vai ser uma pergunta desse estilo aqui e pra não deixar vocês, meus alunos, sem resposta, parei e gravei aqui. Solta a vieta estagiária. Tá, na verdade, bem na verdade mesmo, eu vou no churrasco, os caras, dá aula pras certificações, o que é isso? Aí eu não vou ficar falando mais pros caras, vou lá beber. Olha esse vídeo, já volto. Salve, salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de toda quinta-feira por aqui. E antes de a gente começar a desvendar o mundo das certificações financeiras, obviamente eu não posso deixar de lembrar de você se inscrever nesse canal se você ainda não está inscrito e também ativar as notificações, porque assim sempre que tem um vídeo novo por aqui, você é notificado, você é avisado. E também, deixa o seu like, porque aí eu sei, já começamos bem o nosso relacionamento. Já no início do vídeo, pé, like, beleza? Vamos entender então o que são as certificações financeiras, porque duas e três, os caras, e aí Lucas, o que são as certificações, como é que funciona esse negócio? Então agora tem um vídeo para explicar especificamente para você. A ideia básica é o seguinte, pensa comigo, tá? Olha só, vamos supor que eu queira pegar agora meu carro e sair dirigindo por aí. O que precisa para eu conseguir dirigir? Carteira de motorista. É verdade. No meu caso, que eu gosto de carro, ando de carro, ando de moto, eu tenho que ter a carteira motorista categoria B, B de Brasil. Aí eu posso dirigir meu carro. Se eu quiser virar motorista de ônibus e carregar 40 pessoas, eu tenho que ter uma carteira de motorista de uma categoria superior. Por que isso? Ora, porque lá no meu carro, eu sou responsável pela minha vida, mais quatro vidas. Alguns caras têm sete lugares, mas vamos supor que sejam cinco lugares. Eu e mais quatro, eu sou o responsável por isso. No ônibus, eu sou o responsável pela minha vida, mais de 50 pessoas. Concorda comigo que a minha responsabilidade aumentou. Se a minha responsabilidade aumentou, eu tenho que fazer testes mais, digamos assim, difíceis. Testes que me exijam mais. Eu tenho que saber dirigir o ônibus e ser responsável por aquele carro que é muito maior. Você não pode dirigir o carro sem ter essa habilitação. Assim como o médico não pode dar consulta para você, ou dar remédios para você, fazer uma consulta, sem ter passado lá pela faculdade e se ter o registro no Conselho Regional de Medicina. Assim como o advogado não pode advogar sem ter a prova da OAB, o motorista não pode dirigir sem ter a carteira de motorista. E quem trabalha com investimentos nas instituições financeiras, não pode comercializar, explicar produtos de investimentos, sem ter a carteira de motorista. Sem ter a OAB, sem ter a carteirinha do registro do Conselho Regional de Medicina. Ah não, sério? Essa é a ideia. Então, assim como eu faço uma prova de direção e prova estar apto para dirigir o meu carro, depois eu faço um para ônibus, etc. As certificações são assim também. Eu faço uma prova que estou comprovando que eu estou apto para falar de investimentos. Porque dentro de uma instituição financeira, você tem a área operacional, que ela não comercializa produtos. Então, o cara que abastece o caixa eletrônico. Por exemplo, o cara que só libera os contratos. E tem o cara da área comercial, que é quem faz negócios, quem atende, assessora os clientes dentro de uma instituição financeira. Essa pessoa, ela vai falar de investimentos. Ela que vai ser o seu guia para explicar para você os produtos de investimentos na instituição financeira. Então, esse cara, quando você vem falar aqui com ele, assim como você, quando vai num advogado, confia que ele sabe, você vem aqui e você tem que confiar que esse profissional saiba falar sobre investimentos. Como é que ele consegue comprovar isso? Tirando a carteira de motorista. Então, uma carteira de motorista em teatro, tirando a certificação que é a carteira de motorista. Então, dentre as certificações do sistema financeiro, você tem algumas que eu vou trazer aqui para você. Tem CPA 10, Certificação Profissional da Ambima CERDES, que te habilita a comercializar produtos de investimentos. Então, é a certificação inicial, como se fosse a carteira de carro tradicional. Você tem a CPA 20, que ela substitui a 10, inclusive, e te habilita a trabalhar com investimentos, com investidores, a trabalhar, comercializar produtos de investimentos com investidores qualificados, que são os caras de alta renda. Aquela galera que tem mais grana tem que ser atendido por um cara com CPA 20. Assim como eu sou mais responsável ao andar de ônibus, tem que ter uma outra habilitação. Lembra que a habilitação do ônibus eu consigo dirigir o carro, CPA 20 eu consigo dirigir CPA 10, com CPA 20 eu consigo substituir CPA 10. E você também tem a Certificação de Especialista de Investimentos da Ambima, o CEA. Aliás, estagiário, coloca aqui na tela, pode ser na minha frente, o número de cada uma dessas certificações. Quantos profissionais têm cada uma dessas certificações, por favor? A Certificação de Especialista de Investimentos da Ambima te habilita a trabalhar como consultor de investimentos e mata, ela substitui CPA 20 e a CPA 10. Então você tem ainda mais distinção dentro do CEA, que é o de Especialista de Investimentos. Então, CPA 10 serve como porta de entrada, CPA 20 você é para atender alta renda, a galera do Select, do Santander, a galera do Itaú Personalité, lá dentro do Itaú, a galera do Prime, dentro do Bradesco, a galera desses segmentos especiais de alta renda, tem que ter pelo menos CPA 20. O CEA, que é a diferenciação, é de consultor, resolve essas duas anteriores. E aí você tem também o CFP, que é de Planejador Financeiro, uma certificação reconhecida internacionalmente em 26 países. Eu me sinto foda. Então, a de Planejador também, ela resolve, ela substitui o CEA, a CPA 20 e a CPA 10, e você pode atuar como Planejador Financeiro. E o outro lado aqui, um outro desenho de carreira, se você quer trabalhar como assessor de investimentos, seja vinculado a uma corretora de valores, você precisa da certificação ANCOR, que é para trabalhar como assessor, como agente autônomo de investimentos, vinculado numa corretora de valores. Se você quer que eu fale especificamente sobre cada uma dessas certificações, coloca aqui embaixo, mas também já vou colocar aqui, em algum dos lados desse vídeo aqui, os vídeos que eu já fiz sobre essas certificações especificamente. Você pode consultar cada uma delas que você tem dúvida para se aprofundar um pouco mais. Porque nessa ideia aqui, ela dá uma ideia mais geral, explicar o funcionamento dessas certificações, que são, como eu falei ali antes, carteiras de motoristas, para você escolher que tipo de carreira, que tipo de carro você quer pilotar. Tá bom, rapaziada? Então, comenta aqui embaixo pra mim qual certificação você já tem e qual a próxima que você vai tirar. Porque certificação é diferenciação. Certificações mudam a vida, porque mudaram a minha, porque colocaram frente a frente com as melhores oportunidades do mercado. Isso é decisão. É só você chegar lá, tirar mais de 70% da prova e passar. É você contra você mesmo. Tá bom? Então, deixa o like aí. Te espero semana que vem. Beijo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho